Fala aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Galera, hoje a gente vai falar de Kindle, esse objeto fantástico de leitura de livros. Eu vou te falar onde você compra o Kindle, custo-benefício mais barato, qual que é o melhor, quais são os modelos disponíveis, porque existem muitas coisas aí, tabajara, coisa que não vale a pena você comprar, muito ruim. Eu vou te mostrar uns custo-benefício, inclusive, achei uns de promoção, vou mostrar para vocês e vou explicar tudo. Mas antes de qualquer coisa, senda o like, compartilha esse vídeo, que esse vídeo vai ficar fantástico. Vem comigo para a tela do PC. Galera, inicialmente a gente tem alguns modelos legais aqui, eu abri no site da Amazon, o link promocional, o link vai estar aí embaixo, tá ok galera? É só você clicar no comentário fixo ou na descrição, você vai ser redirecionado para essa página e você vai tirar suas conclusões. Lembrando, os preços aqui podem modificar, porque sofrem alterações, porém eu coloquei com promoções para vocês. Galera, basicamente os melhores Kindles que existem da Amazon são esses três modelos aqui ó. O Kindle normal, o Kindle Paperweight e o Kindles Oasis, cara, são três modelos, sabe? Querendo ou não, todos têm a mesma funcionabilidade, você fazer leitura. Então, quem vai decidir qual Kindle é melhor, é você. Porque é o seguinte, de repente sua condição financeira dá para comprar um mais simples, um mais caro, então isso vai variar. De repente você quer algum benefício exclusivo, um modelo de luxo, então o mais caro seria melhor. Então você tem que analisar isso. Primeiro modelo que a gente vai falar é o mais barato. Hoje ele está custando R$ 379, pode estar menos ou pode estar mais. Nessa promoção que eu achei para vocês, ele estava R$ 399, agora está um pouco mais barato. Ele está cinco estrelas. Você poderia ter uma, duas, três, quatro, quatro e meia estrelas, não. Está cinco, galera, então todo mundo que comprou não se arrependeu. Vamos clicar nele para a gente ver. Aí, galera, está aí o modelo mais simples, porém o mais simples já é uma versão muito boa. Tá ok, galera? Você vai dar uma lidinha aqui, mas uma coisa interessante que eu achei dele que tem na versão branca. Coisa que os mais caros não têm. Então, se você quiser comprar um Kindle na versão white, branco, você vai ter, cara. Porém, na versão branca aqui, eu acho que o preço R$ 399, está aqui. Não sei se vai modificar na hora de você comprar. Dá uma conferida, mas é muito bom. Ele tem uma luz embutida, que é uma luz para você enxergar ali melhor do que você estiver deitado na sua cama. Uma bateria de longa duração. Isso é muito importante. Sem reflexo, entendeu? E sem distrações. É um Kindle, assim, objetivo para a sua leitura. Lembrando, galera, essa aqui é a última geração. A geração mais moderna. Você tem que ver isso também. Deixa eu te mostrar aqui em cima. É a décima geração. Quando você está vendo esse vídeo, pode ter a 11, 12, não sei. Mas, galera, o que acontece? É a geração melhor. Então, fica de olho nisso. De repente, você entra em um site alternativo aí, compra nona geração, oitava geração. Essa vai sair no teu e-juízo, cara. Então, basicamente, esse é o Kindle. Está vendo? Muito top. Vamos ver o segundo modelo. Segundo modelo de Kindle, a gente vai ver o Paperwhite. A gente vai ver ele aqui. É o dobro do preço, quase. Quase chega ao dobro do preço. Mas, assim, galera, já é um objeto de mais luxo. Já é um objeto um pouco diferenciado. Vamos ver aqui. Tem a soma de pagamento. Aqui, a menininha lendo, olha para você ver. E o principal diferencial dele, que eu queria falar com vocês, que ele é a prova d'água. Ricardo, eu vou ler livro a prova d'água, debaixo d'água. Não tem jeito. Cara, talvez você vá ver debaixo de chuveiro. De repente, você tem uma banheira. Pessoas, tem gente que tem uma condição aquisitiva melhor. Deita na banheira, quer ler um livro. Ótimo, você pode ler. E a questão da resistência. De repente, você compra esse produto. Ele tem uma resistência muito melhor do que o outro. Porque ele é muito mais vedado. Então, mesmo que você não venha molhar ele. Galera, ele é muito vedado. Lembrando, se você for para a praia, né? Você não vai colocar em água salgada, né, galera? Que aí eu já não te dou garantia, é óbvio, né? É basicamente a grande diferença dele, que chama realmente a atenção, é essa. Tem outras diferenças aqui, questão de LED e tal. Mas são diferenças insignificantes. A grande questão dele é a resistência, cara. Outra coisa agora que a gente vai ver. É o Kindle Oasis, que é a versão de luxo. Essa versão aqui, galera, é para a pessoa que tem uma condição aquisitiva muito melhor. Ou para a questão da pessoa ter uma... Como eu posso dizer? Ler muito. Vamos supor que você lê muito. Usa muito o seu Kindle. Muito, muito mesmo. Então, esse realmente vale a pena. Por que, galera? Ele tem uma disposição de LED muito maior. Que você pode mudar do branco até a cor quente. Então, vamos supor, você quer colocar ele com a página meio amarelada. Tipo um livro velho. Dá para você fazer isso, entendeu? Você pode colocar uma cor, tipo um branco mais escuro. Igual o brilho do celular, você pode estar diminuindo. Então, para você dormir durante a leitura, é muito melhor. Porém, o preço dele é muito mais alto. R$1.350. Tanto que reflete na nota. A nota dele aqui, galera, ela valia entre... 4 estrelas, 0.7. É bem alta, altíssima. Se a gente comparar com os outros, as pessoas ficaram muito mais satisfeitas. Por causa do preço. Então, você tem que ver se isso vale a pena para você. Outra diferença legal, esses dois botões aqui, galera. Ele tem dois botões que você usa para rolar a página. Você está lendo o livro, se não me engano, para baixo. Você roda para frente. E o para cima, para trás. Para você ler a página antiga. Então, basicamente isso. E você pode alternar. Tem como configurar para mudar isso, galera. Basicamente é isso. Ele é a prova d'água. E tem muito mais LEDs, né? Como eu disse, ele faz a mudança de cor. Ele é na cor grafite. Enquanto seu primeiro irmão tem a cor branca e a cor escura. Se o segundo irmão tem a cor mais escura. Esse tem a cor grafite. Muito bonito. É uma versão mais de luxo, né, galera? Tem a versão de 8 e 32 GB. Seus irmãos também tem uma versão diferente de você colocar. Mas eu vou falar a verdade para vocês. Não compensa comprar a de 32, por quê? Essa de 32 é mais para os Estados Unidos, que lá tem uma versão para você colocar um fone de ouvido e ouvir o livro. Tá ok? Basicamente, uma leitura ali através do áudio. E no Brasil não tem. A não ser que você saiba a igreja e queira usar essa função. A de 32 compensa, porque os arquivos são maiores. No nosso caso, tem livros aí de 1 MB. Então, dá para você colocar livro para caramba. Então, 8 GB, cara, não tem necessidade de você pegar um de 32. A não ser que você tenha dinheiro sobrando e fale assim, eu quero o melhor. Beleza. A única diferença é essa. Não compensa, segundo a minha opinião, cara. A não ser que, igual eu te falei, se um dia chegar esse projeto para o Brasil modificar, aí a situação é totalmente diferente, galera. Então, é muito bom. Bora baixar um pouquinho mais. Se você não gostou do produto, devolva seu dinheiro em 30 dias. Então, aqui, galera, olha que fantástico. Você pode comprar ele. Não gostou, você devolve. Dá uma lida sobre isso antes. Clica aqui em saiba mais, tá? Para você ler como funciona esse projeto. Olha para você ver que lindo. Essa é uma versão de luxo, cara. Isso aqui é para quem usa muito. Olha que legal. Está vendo um tom meio amarelado na tela dele, cara? É um pouco diferenciado. A prova d'água, está vendo? Muito bom. Basicamente é isso. Outra coisa legal que eu queria mostrar para vocês dos Kindle são as capinhas. Existem várias capinhas. Nesse link aí embaixo também vai ter as capinhas. Se você quiser comprar. Com acerto, te dou. Se você não tem o Kindle, compra ele depois. Já compra a capinha junto. Ou se não, se você já tem, tem umas capinhas legais aqui. Tá bom, galera? Bastante capinha. Olha que legal. Que linda essas aqui, cara. Muito personalizada. Barato. Está vendo aí? Precinho bom. E capinhas originais. Película. Olha aqui que legal também. Outra coisa para você colocar no seu carrinho. Película. R$25, cara. Se você não comprar uma película dela junto com o Kindle. Que você vai pagar R$300 a R$1.000, cara. Você está vacilando. Uma película baratinha. Então compra uma película. Compra uma capinha. A capinha, se você não gosta de usar, tudo bem. Aí eu te recomendo comprar. Basicamente é isso, cara. Se você gosta de fazer leitura. Se você quer um negócio de luxo. Para você deitar. Negócio de qualidade da Amazon. Que tem garantia, sabe? Todo mundo que comprou, deu cinco estrelas. Só no último aqui. Que pelo preço. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui ficou um pouquinho assim. Outra coisa legal também. Disposição de frete grátis. Tá ok? Nessa data, está tendo frete grátis. Dá uma conferida nisso também. Tá ok? Eu acho que se... Como é um produto Amazon. Você já ganha um frete. Isso já ajuda pra caramba. Tem que calcular isso também. Então você entra em outro site. Adquira. Você vai estar perdendo frete. Então nessa promoção que eu estou trazendo pra vocês aqui, galera. Você vai ganhar o frete. E você vai ter um descontinho bacana. No produto premium. Original. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. Assinatura também do Amazon Kindle. Vai estar aí embaixo. Se você quer também fazer assinatura. Pra você ter milhões de livros pra você ler. E-books. Muita coisa legal. Faça assinatura também do Amazon Kindle. Que você já instala nesse aparelho. Aí o negócio vai pra as alturas, cara. Vale muito a pena. Até a próxima o quê? Valeu! Tchau. 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 Tchau.